Estes filmes são todos iguais. Mais cena, menos cena, mete aqui, vou ali, e tal, 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 tal. Eu sei que era uma boa razão para eu chorar. Mas eu não quero que tu chores, bichinho. Também não consigo. Pai, que o guião é péssimo. É pretencioso. Pai, que aquilo não tem verdade nenhuma. É punhetas. Ah, ah tá. Bicho. Masturbação intelectual, não é? Estreia domingo, 7 de outubro, à noite, na RTP2.